Oi galera, estou hoje numa mina abandonada aqui em Forquilhinha, Santa Catarina Indicada aqui pelo meu amigo youtuber, diga aí meu Aí pessoal, meu canal é LAS, Lugares Abandonados Sul, tá? E aqui ó, nesse prédio, é o prédio do lavador da mina A gente vai entrar no prédio ali, ali tem a parte de laboratório, já foi saqueada, mas está ali ainda É onde o pessoal vê a qualidade do carvão A gente vai lá na boca da mina, ela já está alagada, mas a gente vai até lá na boca A gente vai lá na parte de vestiário, na parte de ferramenta, onde o pessoal se vestia O pátio aqui é bem grande, aí a gente vai dar uma geral aqui, tá? Aí não esquece de me seguir lá no meu canal, em Lugares Abandonados Sul e dá um like lá também Youtube e Instagram Isso, Instagram também, tem no meu Instagram, Lugares Abandonados E no Facebook? No Facebook ainda estamos engatinhando ainda, mas é também Lugares Abandonados Sul, mas estamos indo lá Então é isso aí galera, conhece o canal dele lá, dá uma força, se inscreve E vamos nessa aventura Cinco andares ali, seis andares né É assim ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, tem seis andares, porém os pés direitos são altos, é equivalente a quase nove andares Tem um vídeo que o Rodrigo fez aí, tá no Instagram, filmou a noite né É um noturno, é uma exploração noturna, com o pessoal do Desvendando Sobrenatural Então galera, hoje peguei a estrada Atravessei aí o Rio Grande do Sul Estou em Santa Catarina, expandindo o território aí de locais abandonados Olha só que legal aqui dentro, o pé direito, a altura Aqui ó, as escadas Banheiros Então Depois tem a entrada da mina Vamos lá também Além do prédio tem a mina de carvão Vamos subir agora Aqui cima vai dar também todas as construções que vai levar Pra mim Se não passa direto né Aqui era uma sala de máquina Sala de máquina Isso Aqui ó Aqui era laboratório Laboratório Já foi todo saqueado Saqueado Então aqui, pelo que você disse, eles faziam Eles faziam análise do cartão Tipo, o cartão ali lá de baixo, eles viram a pureza dele É uma série, né Você vê a estrutura O tamanho das colunas Então é isso aí galera Estamos indo em busca de lugares diferentes, abandonados E formando parcerias aí com colegas que também filmam lugares abandonados Desta vez Desta vez Com o Rodrigo Rodrigo Rodrigão, né Rodrigo Rodrigão Lugares abandonados Então Se inscrevam lá no canal dele No Instagram Facebook Youtube Você também vai conhecer vários lugares que ele filmou aí Aqui em Santa Catarina Olha só Olha só Aqui em Santa Catarina Onde tem aquele Concreto lá Ali Lá é uma boca A outra era por elevador Porém aquela Tá dentro do cercado E tem um vigia Ele não deixa chegar perto É muito perigoso Mas aquela Dá pra chegar tranquilamente É um labirinto aqui, né Olhando assim pra cima É, a gente vai subir ali Só tomar cuidado Pra não descer rapidamente Aqui Pra ser aberto assim Eles iam despejando De cima pra baixo Não É por causa das corredas Máquinas Lá em cima Vai ter um funil bem grandão A gente vai ver Olha, tem aquela parte lá Já é vigiada Aquela parte lá Daí lá não pode entrar Tá bom Muito cara Que não conseguiram tirar E ficou aqui embaixo Máquina que ajudava Extrair o carvão E furava o teto E cavava Eu falei com os ex-funcionários Daqui E as máquinas Infelizmente Ficaram lá embaixo Porque não tinha como Desmontar e trazer Porque a mina já estava falida Não tinha mais gente pra isso Essas taquaras aí É pra identificar os lugares aí Pra não cair Seria isso? É, irmão Pessoal mandando Mais soft É aqui Tem um poço de elevador Elevador tirado também Olha lá pra cima Lá em cima Quem tem fobia disso Gela nessa hora Vendo vídeo, né? Não Coisa de filme de terror, né? Bah E nós estamos aqui Do lado de fora da porta Agarrado Pra não cair Bah, eu vi o teu vídeo De noite Lá no Instagram Eu pensei Bah Que lugar legal Pra ir gravar E você veio De noite, né? Daí é mais Mais perigoso E cria aquele suspense Porque Tá caminhando Que nem aqui Tô chegando aí Bem na manha Tem uns vídeos Tá Na internet Eu acho que no YouTube Esse cara Cortando aqui Foi cortado E levando isso aí Com um guindaste Por isso que a parede Tá quebrada ali, ó Ele foi tirado De guindaste, né? A própria empresa Não sei dizer Não sei dizer Só vi o vídeo E o pessoal tirando Então o legal vai ser Lá em cima Vai ser lá em cima Na lágrima Ah, vou ficar aqui no canto Escorado na coluna Pra filmar aqui Um miolo, né? Olha aí Parece aquelas Construções de filme De apocalipse Realmente E a galera Que tem acompanhado lá O meu canal E vendo os vídeos Tem uns que ficam Bota o comentário Que ficam nervosos Até eu sair da peça Do prédio Porque aí fica acompanhando Cria um clima De suspense De Deixa eu botar a lanterna Lá no fundo Cara, isso aqui é Pera aí Já é o carvão Não Carvão desse aqui, cara Cuidado Não quer lá dentro Galera Olha só Afunilado Todo afunilado, ó Isso aqui tudo é carvão É material Meio escuro aqui Mas esse aí mesmo Tem esse outro aqui, ó Que dá pra ver melhor Ó, galera Aqui, ó Já vai Olha isso aqui Até tem mais um lado Vem ver Tá vendo? Isso aqui sem exagir Tem 100 metros Olha aí, galera É, tá lá uma Olha a altura aí, pessoal Olha a altura aí, pessoal Então aqui despejava com o que? Então aqui despejava com o que? Empilhadeira Assim, assim, se escora Assim, se escora E aí Com o braço Se equilibra aí Pra fazer as imagens Ó Tá num lugar Um lugar Um local bem bacana Quanto tempo que está assim, abandonada, desativada? Foi em 2015 Foi em 2015 Ela parou Encerrou as atividades Ela tentou voltar algumas vezes Com a coisa inicial Mas não conseguiu Aí eu não sei como é que é o processo Mas A princípio Não seria o retornado Aqui Vai Não tem que falar Se for contemplar de lá Vamos lá pra cima Pra não chegar lá na loja Aqui é só Escritório, então? Aqui no escritório É só a liberação Aqui é a sala de formato A escada pro próximo andar Subimos por aqui Ah, daí Não é a mesma sequência É assim, ó É um olho no peixe E um olho no gato, né? Porque tem que estar olhando pra frente Pro celular e pro chão Pra não cair, né? É Não, tem que tomar cuidado, né? Aqui, ó Mais outra descida Olha aí Até a escada Por onde subimos Eu tinha confundido Com aquela outra lá E aí vai olhando pra baixo Assim, ó Só com dinamite, né? Já houve algum caso aí De acidente aí Morte Por pessoas que vieram aí Não, por pessoa visitar aqui, não Assim, na mina Durante o trabalho É comum Sempre faleceram Com o trabalhador Mas lá na... Nos túneis Nos túneis, é Mas aqui por visitar o local Como que a gente vem aqui, né? Que é um lugar mais isolado Nossa, a gente vai subir lá em cima ainda Tem mais de cima aqui Só mostrando por aqui, pessoal Não tem o porquê ir lá naquelas pontas Lá, ó Por aqui, então É muito buraco que tem aí, ó Arriscado Não tem o porquê ir lá naquelas pontas Isso aqui dá pra filmar dentro Isso aqui é o reservatório de água Pra lavar o pernão Olha aí, pessoal Aqui o posto do elevador Segurando o celular com as duas mãos Pra não cair Porque se cair Nem o cartão de memória Recupera mais, né, cara? Olha só Reservatório de água Usado, então Pra lavar o carvão E o funil de concreto Pessoal Olha aí Vamos aumentar aqui a luz E usar a lanterna Um túnel aí dentro, né? Veja a descida Prédio muito grande, cara É um labirinto aqui dentro, cara Tem que caminhar assim, ó Passo a passo Pra poder ter segurança Cada lugar que você olha Tem uma abertura no piso Aqui, pessoal O reservatório Então, esse buraco aqui O que que é? A mangueira que subia com a água Tô indo aí Pessoal, olha Se você tem medo de altura Aqui você entraria Você ficaria desesperado Porque É alto aqui, ó Vários canos aqui embaixo, ó Do reservatório A outra mina que ele falou Aquela lá, então A outra parte da mina Então, aqui é o topo É o topo E gravar bastante vídeo A gente vai gravar bastante vídeo Tá aqui embaixo, ó Tá aqui embaixo, ó Aí, infelizmente Esse riozinho ali O Ibama pede, ó Que coloque os dejetos lá E vai botando barro e vai botando barro e plantando lá Alguma coisa Que daí não contamina o solo, né? Aqui lá são dejetos Pode ver que é meio escalonado, né? E mais pra baixo Tem umas bacias também Mas estão abandonadas Ali não tá funcionando Só tá funcionando essa aqui E aquela construção lá A gente não pode entrar Vai proibido Então essa água aqui O que botar ali Consome É, ali tem muito material pesado Podia largar minha moto ali, cara Tá meio enferrujada Nossa, vai desmanchar Fica... Ah, não, não Era só a ferrugem, né? Vai desmanchar Não vai ficar nem o documento Cara Tá, mas a mina lá Não tá com água? Aquela entrada? Tá, tá com água A gente vai chegar só até na boca ali Bah, eu achei que nós íamos entrar na mina Não Faz do céu Bah, achei que a gente ia entrar na mina, cara Tava empolgado Se não tivesse água lá Ia ter assombração Com certeza E quando é que essa mina fica assim Vazia? Não, só com o motor pra esvaziar Ela não seca mais, então Não, porque daí tem lugar que já caiu o teto também, né? E teve gente que entrou ali Quando ela recém desativou Teve gente que entrou ali dentro e se perdeu Segundo os moradores contam, né? Se perdeu, mas acharam, né? Mas só que teve muita gente que se perdeu Porque isso é muita galeria É igual aqueles casinhas de formiga, né? Tem várias galerias por baixo da terra É um labirinto E aí não... É esse lugar todo aqui, ó Que onde os olhos conseguem ver É tudo oco por baixo Entendeu? Tem várias veias Embaixo das árvores tudo? Tudo, até lá no final, ó Vai embora Lá em direção àquele morro Aqui, ó Fazer um panorâmico aqui, ó Isso tudo pra lá, ó É tudo cheio de veia Tudo cavocado com túneis Por baixo da terra Pra retirada do carvão Aqui a câmera consegue pegar Aqui e captar É tudo Cavado por baixo Cheio de galeria, né? Tem galerias aí Que chega a 5 km 6, 7, entendeu? De comprimento Às vezes tu anda ali Embaixo da terra Em torno de uma hora Até chegar na frente de trabalho Dentro dos túneis Tu anda uma hora pra ir E uma hora pra voltar E... Tem o que? Iluminação? Ventilação? Tem ventilação Iluminação é a do capacete, né? Tem uma bateria ali De lítio Que é quase infinita Que tu carrega ela no cinto, né? Aí iluminação do capacete E nos pontos estratégicos Daí tem a iluminação Da mina mesmo, né? Olha aí, pessoal Eu até ia perguntar Mas tu já falou ali É... Eu achei que era uma pedreira Então é tudo da mina Aquela água ali Que tão... Aqui tem mais uma... Uma peça Eu fui enxergar Que tem água na mina agora Olhando por aqui Deu reflexo lá Vamos lá pra ir debaixo agora? Vamos Só vou tirar umas fotos Nele pra mim E eu vou filmar lá embaixo Vamos descer então Aqui é a parte de cima Do reservatório então Aí, pessoal A visão agora descendo Cada um tem um formato, né? Eu vi o teu vídeo lá No Instagram desse prédio Eu pensei Vai ser legal filmar Lá nesse lugar Bota uma música Meia tenebrosa Aí Ó No Instagram O segredo é a música Tem que fazer aqui Esse vídeo curtinho De um minuto Aham Aqui eu não cheguei lá, né? Acho que não, né? A gente passou aqui A gente veio com essa boca Aqui E subiu Aqui é tudo o maquinário Que tinha nessas esperas Aqui de ferro, né? É Tá Já pode me laçar Batei no carico Uma nova foto De 5D Ou Uma terramenta De 5D Da Descubricada Tá Aqui é o último Último andar do elevador Aí você pensa, tem gente que já tem medo De andar de elevador Aí imagina olhar assim o poço do elevador Seis andares Mas equivale a um De dez andares, você tinha dito? Nove, nove andares Pessoal, se está gostando do vídeo aí Se inscreve aí no canal Deixa aquele like, compartilhe Se inscreva também aí no canal Do nosso amigo aí, Rodrigo Ele vai falar de novo aí Para você lembrar O canal é Lugares Abandonados Sul Não esquece de se inscrever lá no meu canal Tem bastante conteúdo e vai ter mais ainda Vamos descer e vamos ali na boca da mina Tem a descida por aqui, né? A gente Ah tá, aquela escada é onde nós fizemos uma volta É pessoal Um lugar incrível aí quando estava funcionando A ferragem tem partes que já está desmoronando Concreto caindo E ali, ó Muita ferrugem Pedaço de ferro solto Vamos aqui nesse meio Só passando por lá Boa parte do concreto aí já está solto Voltando O carvão é corrosivo A água de mineração é altamente corrosiva Mais do que a maresia Então o que acontece? Como ainda tem um pouco de material de carvão Tem poeira que levanta Quando vem a chuva Aquela água que mistura com a poeira do carvão Que tem aqui, acaba ficando ácida Aí acaba corroendo os ferros Daí fica igual ali E acaba ficando exposto Aqui você tinha dito que era correias Então o que era motor Era coisa que circulava as esteiras Não tinha escorrer Não tinha escorrer Aqui seria o segundo andar Tem umas partes aqui Bom, a gente entrou por lá Tem umas partes escuras aqui embaixo Fazer uma volta ali pra ver Tudo ferro aí de polegada Não sei A bitola não me lembra Mas é tudo de polegada Ali tá uma parte dos funil Agora que eu vi passando Fazer uma volta por ali Olha só, pessoal O final deles, né? Olha só, pessoal Que lugar bacana Olha só Aqui, rapaz Deve ser Um motor que tinha aqui Pelo jeito, né? E aqui tem um reservatório de água Eu vi alguns vídeos aí No YouTube Retífica desses motores Grande, bar Tem motor aí Que Pera, não cabe numa carreta aí Só pra gente ter uma noção Tamanho dos motores, né? Deveria ser tipo esses, né? Aqui o funil Que ele falou Que a gente viu lá em cima As descidas, ó Vou ajustar aqui a luz A gente viu Já tem a parte de baixo Do funil Aquilo que nós vimos lá No início do Desse funil Era carvão mesmo Que tinha lá Parece um barro Eu nunca tinha visto Carvão assim De perto Tá, mas ele como tá ali Ele é perigoso? Porque eu não pesquisei muito Sobre carvão O que que Carvão é perigoso? É, do jeito que ele tá ali Do jeito que ele tá ali Ele tá do jeito pronto Pra ser carregado E ir pra Usina de energia Tá gravando aí? Uhum Não sei se tu conhece A Tractebel Não É, a Tractebel É que faz energia elétrica Aqui no sul De Santa Catarina Ela que levanta aí O sistema nacional De energia, né Só que ela é movida a carvão Aí o que acontece? O carvão saia daqui Também de trem Já ia pronto pra queimar lá Pra fazer energia, né Tanto que Os deputados e senadores Aí querem acabar Com essa Essa parte de energia elétrica Movida a carvão, né Mas é Isso aí vai levar muito tempo Tomar de macaco Porque É o emprego de muita gente Que tá em jogo Então tem mais minas ativas Aqui em Santa Catarina Tem mais minas na região Aqui Tem outra abandonada aqui Mas por enquanto A gente não consegue entrar ainda Por enquanto Aqui tem até um Sapo, eu acho Sapo É comum E Até na outra escada Tinha um também Não sei se é Galdião Alguma coisa assim Mato Larga De noite Tem uns pássaros estranhos É? Foi o meu vídeo Que eu botei no YouTube As bolinhas de airsoft O meu vídeo Que eu botei no YouTube Lá Até vendo lá Que legal Cara Tá Esses canos aqui Então tira o carvão Ele tem que ser lavado Então E essa água Que tá aqui Por exemplo Tá contaminada Tá e nós Aqui na volta Tem algum perigo Tá mas então Por exemplo Ele lá Eu tô fazendo a pergunta De leigo Porque eu nunca pesquisei Pra mim eu só vi Reportagens assim E trem carregando carvão Então não Sou leigo no assunto A mina lá então O carvão do jeito Que tá lá Molhou A água que tem lá É tóxica também Água é tóxica Bom dia Reabrir a mina Tem que drenar Milhões de litros D'água Tratar a água Tratar essa água também E depois começar O processo de ativação Porque Acaba no tempo Caindo Então Lá embaixo Tem que ser sucateado Não presta mais pra nada E tá gotejando Né Sim Essa parte aqui Vem então Lá daquele Vinha lá de cima Daquelas galerias Daqueles funil Não Não lá já caia pronto O carvão Lá no funil Ele já caia pronto Pra ir pro caminhão Essa aqui é a água Que ele Espevia E é com cacho de ovo Pelo jeito Não Espuma Olha aí pessoal O tamanho Do local Isso é apenas uma peça Isso é apenas uma peça E não é tão baixinho Não Aí pessoal Aí pessoal Vou botar lanterna Vou botar lanterna aí É difícil de ver Não sei se o celular Tá pegando Tem brilho na tela Tem brilho na tela do celular Não sei se tá Aparecendo Pra você ver o tamanho Então tem aí o prédio Da mina Olha só o tamanho Tá pegando O que que funcionava Lá naquele Subia no último andar Deixa eu ver Antes de chegar Antes de chegar no último andar O penúltimo Eu desconfio que é Olha naquele Penúltimo andar Porque a caixa d'água Lá em cima E depois o funil Já é aqui pra baixo E depois de chegar no último andar A caixa d'água Eu vou chutar Não lembra as medidas Mas aqui A mina deve ter de profundidade Uns 300 a 400 metros Abaixo Pai eu não trouxe Minha roupa de mergulho Pai eu não trouxe minha roupa de mergulho O prédio lavado Depois carregado Até os caminhões Depois Acho que o próximo investimento é a roupa de mergulho Se tivesse A gente podia Fazer uma varredura Filmar a mina inundada Já que eu conheço Cada lugar massa Porém Preciso de equipamento Ontem eu descobri um lugar Top Top demais Só que precisa de um 4x4 E moto vai? Não Só se for uma big trail Barra Colocar os motos lá da BMW Essas motos grandes Tá vendo que o chão aqui é todo mole Tomar cuidado Que tem buraco Igual esses aqui Esse aqui é um poço fundo Tá vendo que a boca é lá Então esses buracos aqui A profundidade é imensa Tem outro aqui Vou chegar ao terreno Que é bem mole Isso aqui é tudo ovo Não é tranquilo não Isso aqui é o que eu vou fazer Esperação Tem que saber As vias de piso Estudar sobre o lugar Tá aí Como é que eu vou saber Agora pisando aqui Me diz aí E com a certeza Que eu vou ter Não cair num buraco desse É só me seguir e me explicar Olha aí Ainda não te dou 100% de certeza Cara nadar eu sei O problema Eu vou ter nadado nessa água De minério de terra É só um golinho na garganta Acabou o pio É pior do que engolir a água do mar Então essas botas aqui Então essa bota aqui Já era Um mês ela derrete Não sobra nada Só lavar Isso aí só mata a gente E o que é de metal Aqui em cima é uma gabine de controle Mas eu não lembro direito o que é Aqui embaixo tem os vestiários Tem um monte de coisa Que os caras deixaram dentro Agora aqueles buracos ali É bem perigoso Vem alguém que não conhece ali Acho que é uma poça d'água Não, a noite aqui já era Pode acontecer uma traileira Banheiro 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 Pessoal O povo aqui era usado Aí na mina Mais outra parte ali Que vamos descobrir O que que era Ali é uma ferramenta Olha Ainda tem a prateleira Vamos chegar ali Você viu que tinha umas coisas Do trabalhador Luva Bota Chinelo Sabonete Estava furada a luva na ponta Olha Aqui tem uma parte Do painel elétrico ainda Aqui também tinha correia Também Tinha um monte de coisa Um monte de motor Parafernália Aqui já não tem aqueles buracos Aqui dá pra andar um pouquinho Mais tranquilo Mas o terreno é mole Ainda Tamanho das chaves Até com mola É O pessoal Quebrou Outra vez que estava aqui Estava mais inteiro ainda Acho que é disjuntores Isso daí Carvão também É Não foi hoje Essa semana Tem até uma bota aqui ainda Luva Luva E o pessoal guardava o material aqui Depois a gente vai lá na vila deles Se o marco não estiver muito alto A gente ia entrar lá O pessoal que trabalhava aqui Então tinha tipo uma É Então a vila Lá tinha oficina Tinha parte de engenharia Mas não era dessa mina aqui É de outra É de outra que está abandonada também Mas essa parte a gente vai conseguir Carvão Dejeto Carvão Tá É o carvão Do jeito que saiu Foi extraído Não Esse aí já foi Deixa eu ver aqui Minerado já É Ele foi minerado Ele sai em formato de pedra São as pedras enormes Sai assim Giovanna Tipo assim Só que bem maior as pedras Ali ele já está em formato de Minerado já Escada para lá Aqui Quatro pilar E uma laje Mas o Quero Quero Não é do sul Só do Rio Grande do Sul Tem em Santa Catarina também Filmei também lá Eu adoro eles Nas minhas filmagens Quer ver como tem pasta Nossa Eu adoro Eles são bem gente boa Olha a entrada Está apagada ali A porta Tem uma placa Que está na rua Essa mina Que está ativa Se eu não me engano Ela ficou ativa De 1950 Ou 1960 Até 2015 A mina é bem ativa Então está aí pessoal 1950 2015 50 60 Ela é bem ativa Ela é bem ativa Agora Eu não sei o que está na descrição No vídeo Agora Tem um rio aqui atrás Olha só Olha o que tem Uma rampa E tem um rio ali Que sinistra Eu vou descer um pouquinho Só um pouquinho Isso aqui faz mais carregadio Tem concreto Pedra Eu acho que eu sei Por que tem esse rio aí Eu acho que isso aqui é uma nascente Aquela água ali É uma nascente Eu acho que eles bombeavam água daqui Para lá Entendeu Eu não sabia que tinha isso aqui Te juro E essa rampa aqui Eu acho que é para o caminhão-pipa Descer um pouco E pegar água Mas eu acho que daí eles puxam com bomba Porque daí olha a altura Que é aqui para chegar Talvez ele descia aqui Porque pode ver que tem concreto Aqui Tem até marca de pneu ali Agora Eu digo porque Eu acho que seria mais fácil Ter um motor bombeando Para o caminhão lá em cima Do que descer talvez Te juro que a nossa vida Se a nossa gente vê Ah, vamos lá a beira Mas para saber se está contaminado ou não O cara bota o pé Se em uma semana Não fica só os ossos O cara vê Cara, e tem uma Uma placa ali Medindo a altura Cara, isso aqui não deve ser tão baixo não Não, é bem fundo Não quero te mentir Mas para ter uma bica dessa aí Eu tenho no mínimo 10 metros Quando é aberto ou sem para a mineradora Você deve ter uns 10 metros de profundidade Eu não fazia ideia Aqui na beira dá para enxergar ainda um pouco Sim, ah não O poço está ali no meio Eu não sei ler essas placas ali O que tem abaixo dela Entendeu? Deixa eu olhar aqui Se eu entendo 20 É, ali tem um metro Mas abaixo Daí não dá para saber o que tem Entendeu? Lá está no 20 Será que seria 2 metros? O ano Se eles contam dessa placa para cima É ali, né? Eu quero ver o meio Isso Não, isso aí tem uns 10 metros Não, é legal O cipó já está descendo das árvores lá Sim, já caiu a árvore Tem tronco ali É, mas para eles fazerem tudo com pedra Tinha acesso Mas Porque é muito a pique Para subir um caminhão aqui Deveria ser motor puxando Bomba, né? É, de certo Ali era a casa das maqui E para chegar no nível ali Você enchia muito mais Tem até uma fruta aí, cara Parece um O que é isso aí? Abacate? Não, né? Não Não comei para ver É, mas é uma fruta Para estar assim Ela caiu aqui há uma semana E tem aqui, ó Tem mais, ó Não caiu mais ou menos uma semana Essa aqui mais Não sabe que fruta é essa aí? Olha Olha Parecia um abacate Mas não tem caroço Não, não é abacate não Tem outra aqui, ó Cara, eu botei a mão Se estava bem madura ali Quase O cheiro é bom Ali é outra entrada Da mina Tá parecido, né? Ali eu não lembro O caminho entra de rei ali E cai pela esteira Na caçamba ali Essa aqui era bem mais fundo Era algo assim Era de carregamento Vamos tocar lá para a vila? Devia subir um pouco ali Pelo menos um segundo Mas não é Pode ir por aqui de novo Tá parecido V Tak V Tchau 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 Então vamos subir ali pessoal Vamos conhecer Essa parte aqui Aqui ó Aqui ó O segundo andar O tempo que tá assim ó A viga tá partindo no meio Boa parte aí da estrutura Os ferros se soltando Pode ser efeito do carvão E aqui Não tem mais escada O acesso que tinha ali pra cima Foi retirada A visão aqui ó Segundo que o Rodrigo falou Ali depois da entrada da mina Tudo Cheio de túnel Por aqui Vamos descer então Aquele pessoal que tá ali Do lado ali Eles moram lá mesmo Eu acho que Fica ali mesmo Vamos fazer a volta daí Pra nós Encerrar o vídeo ali Fazer a volta Vamos por aqui mesmo Pra não pegar aquela parte De poço lá Não aquilo lá Me arrepiou É Não Mas eu fiz ali porque eu conheço Entendeu Eu também não andaria A parte do túnel da boca É cheio de buraco É cheio de buraco É cheio de buraco de inspeção Caminhar no gelo Então é Então pessoal Vamos fazer a volta aí Pelo prédio Pra você ter uma visão Dos quatro cantos aí Do prédio Olha aquela água Que eu te falei Olha a cor dela Parece um vinho Vinho Que embordou É a cor de mercúrio Não tem aquele mercúrio Que a gente usava antigamente Aham Não me vende isso aí Então aí pessoal Água Contaminada Da mina Depois que foi lavado o carvão Saiu essa água então Saiu essa água Isso é resíduo né Isso é resíduo E aí chega um desavisado assim Tipo eu Que não conhece Pega um pouco ali Pra lavar o pé Sei lá o que É o sede né Já era Bah Sei de metais pesados Então esse aí é o pessoal Que trabalha na mina Esse aí é o pessoal Que trabalha ali Na parte de lavação Essa daqui também É a mesma né Tá saindo pelo cano lá né É a mesma Essa aí é a água da chuva né Ela acumula aqui Cara ali a gente não foi Naquele Ali? É fundo aqui Não Aqui dali é só a base Da correia né Ah tá A gente viu por ali né Isso é Tá certo Já volto então ali Mostrar aqui pessoal Pra vocês E aquela peça lá Aquela casa é da mina também Ela tem uma casa também Que era aí da mina Também abandonada Só as paredes Sem telhado Sem nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Note aí pessoal Tamanho do prédio Os funil Paredão lá do funil Tamanho do prédio Aqui tem mais Algumas peças aqui E a parte do Fim do funil Que nós olhamos lá por cima Olha aí Toda essa parte ácida aí Que o Rodrigo falou Aqui ó Parece aquele zinabre Que Que cria na bateria aí do carro e da moto A acidez Que cria nos polos Ali tem mais três Saídas ó E tudo com água Aqui ó Água contaminada No carvão Por onde escorria E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fica num prédio Bem alto Não sei se você consegue ver Aí pelo vídeo Mas aqui se nota Realmente Muito alto Desativado aí Abandonado desde 2015 Veja só O tamanho do prédio Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado E aí 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 E aí